O interior do Amazonas sofre aí com a seca severa, a qualidade do ar também cada vez pior. Maurício Max na ponta da linha com a gente para trazer mais destaques. Boa noite, Maurício. Boa noite, Larissa, e a todos que nos acompanham. Além de Manaus, outras duas cidades da região metropolitana aqui do Amazonas registram a densa fumaça que encobre a capital do Amazonas há cerca de uma semana. Os municípios de Careiro da Vaz e Itacoatiara registraram a qualidade do ar dez vezes pior que o nível considerado bom nesta sexta-feira. O nível agora, no fim da tarde, já para o início da noite aqui no Amazonas, é considerado ruim pelo sistema eletrônico de vigilância ambiental, com níveis entre 60 e 76 em algumas zonas da cidade. O normal é que esse nível não passe aí de 25. A poluição do ar é devido à fumaça de queimadas e afeta a capital Manaus desde o início de setembro. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve em Manaus nesta sexta-feira para palestrar no TEDx Amazônia e foi questionada em coletiva de imprensa sobre esse atual cenário aqui em Manaus e em outras cidades do Amazonas. Marina Silva detalhou que o governo traça um plano para agir contra queimadas no período de estiagem, mas não deu uma previsão sobre as providências tomadas. A gente vai ouvir agora. Já fizemos dois seminários, um técnico científico e um com os segmentos mais vulneráveis, porque geralmente são os mais pobres, as mulheres, as pessoas pretas, os indígenas que pagam o maior preço desses eventos extremos. Então estamos trabalhando nove ministérios, trabalhando juntos e queremos ser talvez o primeiro país a ter um plano de prevenção dos efeitos dos eventos extremos das mudanças climáticas. Bom, além dessa fumaça, a crise da estiagem no Amazonas se agrava e a gente tem agora, nesse momento, 62 municípios do Estado em situação de emergência por causa da seca histórica deste ano. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, são quase 600 mil pessoas afetadas por esse fenômeno. A seca do Rio Negro, a maior, em mais de um século, também isola comunidades e beirinhas. Mais de 1.300 cestas básicas já foram entregues pelo governo do Amazonas nesta semana para moradores das reservas de desenvolvimento sustentável. Larissa. 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 Larissa.